Da corda com albandeiras agitadas Parecia um estranho festival Festa dos nossos trapos coloridos A mostrar que nos morros mal vestidos É sempre feriado nacional Eu encontrei um sonho que eu posso falar com você Um sonho que eu posso chamar de mim Eu encontrei um sonho que eu posso pressionar com a minha boca Para o fundo da terra Terra, planeta, água Terra, planeta, água Terra, planeta, água Os meninos são todos sãos Os pecados são todos meus Deus sabe a minha confissão Não há o que perdoar Por isso mesmo é que há de haver mais compaixão Quem poderá fazer aquele amor morrer Se o amor é como um grão Garota dourada Quero ser seu irmão Eu sou seu irmão Namorado Namorado é melhor Um beijo Na boca Um abraço afetado Forte e suado Quente como as noites quentes Do verão Carcara Carcara É malvado É valentão É a águia de lá do meu sertão Os burrego novinho pode andar Ele puxa inimigo e temata Carcara Pega, mata e come Carcara Não vai morrer de fome Carcara Mais coragem do que homem Carcara Pega, mata e come Carcara Carcara I wouldn't know If you ever see the rain I would know If you ever see the rain For a rain on the bay Yeah, there ain't a sunny day I know if I pray for all my time Um universo de água natural Um espaço de luz feito sombra nos dois Ai amor, eu te dou minhas mãos Meu pranto tão sofrido Um beijo mais profundo Que se assuma num gemido Ai, 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 amorela Vivo aos trancos e barrancos Respeitem ao menos os meus cabelos brancos Ninguém viveu a vida que eu vivi Ninguém sofreu na vida o que eu sofri Nada temer senão o correr da luta Nada fazer senão esquecer o medo Abrir o peito Abrir o peito Uma procura Eu vou te dar Eu vou te dar